Eu vi o mano sentado lá na esquina Na humildade parei pra desenrolar Tava vendendo maconha aqui Bolado naquele clima portando um fuzil a cá Falou pra mim que tava na vida bandida Vida do crime, ele é o 5-7 Falei pra ele mano, isso não é vida Meu parceiro da antiga, desde o tempo de moleque Sou soltava pipa, jogava bola de luz Esculachava na pelada no campinho Perdendo a vida, estragando a juventude Meu mano, sabe bem, onde vai dar esse caminho? Chorando muito, relembrou da sua infância Sem esperança, só mágoa no coração Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família Caiu na armadilha, na vida de ladrão Pois trabalhava de servente, de pedreiro, flamenguista Brasileiro, guerreiro de exposição Esculachado pela pátria, mãe gentil Hoje porta um fuzil, tá no arco do mal Pois você pode ser bandido Ou traficante, o 5-7 Eu vou guardar sempre comigo Nosso tempo de amigo E a brincadeira de mulher Pois você pode ser bandido Ou traficante, o 5-7 Eu vou guardar sempre comigo Nosso tempo de amigo E a brincadeira de mulher Eu vi o mano sentado lá na esquina Na humildade parei pra desenrolar Tava vendendo maconha aqui Bolado naquele clima Portando um fuzil a cá Falou pra mim que tava na vida bandida Vida do crime, ele é o 5-7 Falei pra ele, mano, isso não é vida Meu parceiro da antiga Desde o tempo de moleque Sou soltava pipa, jogava bola de luz Esculachava na pelada no campinho Perdendo a vida, estragando a juventude Meu mano, sabe bem Onde vai dar esse caminho? Chorando muito, relembrou da sua infância Tem esperança, só mágoa no coração Sem pai, sem mãe Nunca teve uma família Caiu na armadilha Na vida de ladrão Pois trabalhava de servente de pedreiro Flamenguisto Brasileiro, guerreiro de exposição Esculachado pela pátria, mãe gentil Hoje porta um fuzil, tá no ar do não Pois você pode ser bandido Ou traficante, o 5-7 Eu vou guardar sempre comigo Nosso tempo de amigo E a brincadeira de mulher Pois você pode ser bandido Ou traficante, o 5-7 Eu vou guardar sempre comigo Nosso tempo de amigo E a brincadeira de mulher